Livre para todos os públicos Olá, bom dia! Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem e aprendendo os conteúdos que estamos trabalhando aqui na TV, tá certo? Então, vamos primeiramente para uma breve revisão acerca do assunto trabalhado na aula anterior, que foi tabelas e gráficos. Vocês aprenderam que as tabelas e os gráficos são muito importantes, certo? Que neles estão contidos dados e informações. Na verdade, eles são uma forma de mostrar dados e informações de uma maneira resumida e organizada. E que também eles estão presentes em várias disciplinas. Aqui vocês estão aprendendo na matemática, mas também eles estão presentes na geografia, na ciência, certo? História. Em todos os livros didáticos, vocês vão estar tendo contato com gráficos. Eles também estão presentes nos jornais, nas revistas, certo? E na TV. Então, eles são muito importantes para estarmos aprendendo e conhecendo, certo? Lá na aula anterior, nós confeccionamos um gráfico. Vocês viram que foi distribuída em etapas, até chegarmos à organização de um gráfico. Primeiramente, colhe-se os dados, que são as informações. Depois, se organiza essas informações. Depois, se dispõe elas em tabelas, coloca ali de forma organizada, estruturada em tabelas e em gráficos, certo? Na aula de hoje, eu trouxe um gráfico aqui, certo? Para a gente estar lembrando, relembrando um pouquinho da aula anterior. Vocês aprenderam que no gráfico é necessário ter o quê? Primeiramente, um título. O título, ele vai estar informando do que se trata o gráfico, né? Do que se trata as informações contidas desse gráfico, certo? E aqui, nós temos um gráfico. E a partir desse gráfico, nós vamos estar tirando algumas informações dele. Primeiramente, esse gráfico, como diz aqui, ó. Quantidade de meninos e meninas por turma de quinto ano da escola. A professora, uma professora, ela pediu para o aluno colher algumas informações, né? A quantidade de meninos e a quantidade de meninas dos três quinto anos da escola. E aí, esse aluno, esse aluno foi lá e colheu as informações. Depois de colher as informações, a professora dele mandou para ele colocar em um gráfico, né? Fazer um gráfico a partir dessas informações. E o gráfico que ele fez foi este aqui. Então, vamos estar observando aqui, ó. Primeiramente, nós, pelo gráfico, nós já podemos perceber que a escola deste aluno possui três quinto anos, certo? Aqui, temos aqui, ó, no eixo horizontal, temos aqui, ó, quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C. E, no eixo vertical, nós temos aqui a quantidade de alunos, certo? Temos os alunos aqui distribuídos. E nós percebemos o quê? Que no quinto ano A, nós vamos observar aqui pela legenda, né? Observando aqui as informações, que no quadro vermelho está contido o número de meninas e, no preto, o número de meninos, certo? Nós vamos olhar aqui, primeiramente, no quinto ano A. Olhando aqui pelo gráfico, ó, esse gráfico aqui é um gráfico de colunas, certo? Vocês viram na aula anterior que existe o gráfico de segmentos ou de linha, o formato de pizza, né? O circular, cada um, eles, eles são utilizados de acordo com o objetivo da informação, certo? O tipo de informação que vai se dar, então, o gráfico, ele é colocado de acordo com essa intenção, certo? Neste aqui, nós utilizamos o gráfico de colunas, certo? Ou de barras. E aqui, pelo gráfico, nós podemos perceber que no quinto ano A, nós temos o quê? Quinze alunos, homens, é quinze meninos e dezesseis meninas, certo? No quinto ano B, pelo gráfico, nós vamos observar aqui, tem o quê? Quatorze meninos e dezoito meninas, certo? No quinto ano C, nós temos o quê? Dezesseis meninos e treze meninas, certo? Então, vamos agora para as questões, né? As informações que esse Q obter a partir desse gráfico. Vamos aqui para a letra A. De acordo com o gráfico, qual o total de meninos e o total de meninas que estudam no quinto ano, certo? Então, para eu descobrir essa informação, o que eu vou fazer? Eu vou colher a quantidade de meninos de cada um dos quinto ano. Da mesma forma, vou fazer com o número de meninas de cada um dos quinto ano. Então, vou adicionar depois o número de meninos de cada quinto ano e o número de meninas de cada quinto ano. E assim eu vou chegar a essa informação, ao total de meninos e o total de meninas que estudam nessa escola, certo? Então, vamos lá. Primeiramente, o número de meninos do quinto ano A são o quê? Quinze. Eu vou adicionar o quê? Mais. Quatorze, não é isso? Pelo gráfico, eu vou perceber aqui. Quatorze, certo? Vou adicionar mais o do quinto ano C. O número de meninos de lá são o quê? Dizer seis, certo? E aí eu vou somar. Utilizando a propriedade associativa da adição, vocês estão lembrados dessa propriedade, eu vou fazer o quê? Eu vou associar primeiro essas duas parcelas, né? Lembrando lá dos termos da adição, parcelas. Então, aqui ó, três parcelas, né? Parcela, parcela e parcela. Eu vou adicionar essas duas parcelas aqui, finais, até porque assim eu vou chegar a uma dezena exata, certo? Então, quatro mais seis, eu sei que é dez, né? Dez. Eu vou colocar o zero, né? E vou elevar o um aqui. Um mais um, dois. Mais um que foi? Três, certo? Aí agora eu vou adicionar mais um. Quinze. Quinze mais trinta. Vamos lá pro total. Cinco mais zero é igual a cinco, certo? E um mais três, ou então três mais um, né? Vai dar o quê? Quatro, certo? Então, eu já descobri que o total de meninos é quarenta e cinco. E o total de meninas eu vou fazer a mesma forma, vou adicionar. Vou pra esse lado aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. No quinto ano, no sexto ano, o que é dezesseis, certo? Ó, dezesseis mais, no quinto ano, o B, são o quê? Dezoito. Então, mais dezoito, mais, no quinto ano, o C, treze, certo? Vamos lá. E aqui, eu vou adicionar primeiramente essas duas parcelas, certo? Oito mais três são o quê? Onze, certo? Bota um e vai. Um. Um mais um. Dois mais um. Três. Então, trezei um mais, ó. Dezesseis. É, pede aqui mais. Agora eu vou somar esses dois. Seis mais um. Sete, né? Essa é fácil. Um mais três, ou então três mais um, quatro. Então, aqui eu descobri o número de meninas, que são o quê? Quarenta e sete. Logo, a resposta da letra A, de acordo com o gráfico, qual o total de meninos e o total de meninas que estudam no quinto ano. O total de meninos, nós descobrimos aqui, que são o quê? Quarenta e cinco. São o quê? Quarenta e cinco meninos. E de meninas, quarenta e sete meninas. Agora vamos para a letra B. Qual quinto ano possui o maior número de meninas? Então, olhando para o gráfico, eu vou perceber que o quinto ano que possui o maior número de meninas é o quinto ano B. Porque, olha aqui, olha aqui a barra que representa o número de meninas do quinto ano B. Tem o quê? Dezoito. Olha aqui, dezoito meninas. Certo? Quando a gente vai olhar no quinto ano A, quinto ano A tem apenas o quê? Dezesseis. E o quinto ano C tem apenas treze. Certo? Então, logo, eu percebo aqui pelo gráfico que o quinto ano que possui o maior número de meninas é o quinto ano B. Então, eu vou botar aqui quinto B. Certo? E a letra C. Qual quinto ano possui o maior número de meninos? Olhando aqui pelo gráfico. O quinto ano que possui o maior número de meninos é o quinto ano C, que possui o quê? Dezesseis. Olha aqui. Inclusive, o quinto ano C é o único quinto ano onde o número de meninos é maior ou superior ao número de meninas. Certo? Olhando aqui pelo gráfico, eu posso perceber essas informações. Então, o quinto ano C é o quinto ano que possui o maior número de meninos. Então, a resposta da letra C é quinto ano C, certo? Pois no quinto ano B tem apenas quatorze meninos e no quinto ano A tem apenas quinze meninos. Certo? E aí, deu para perceber como analisar o gráfico e como há muitas, né? Há diversas informações contidas em um gráfico de uma maneira resumida e organizada. Então, é muito importante você conhecer cada vez mais sobre os gráficos, né? Você pode ter curiosidade aí de pesquisar, de ler, né? Já ir vendo nos livros, né? Nos livros, nas revistas e até nos próprios jornais. Na televisão, vocês já vão observar sempre. Os telejornais estão mostrando ali um gráfico, a progressão de alguma coisa, né? De alguma informação dentro de um período de tempo. Então, você já vai estar olhando de uma outra forma. Agora, sabendo um pouco mais acerca dos gráficos e das tabelas, tá certo? Então, agora vamos passar para o assunto de hoje. Certo? E na aula de hoje, vocês irão estudar, né? Irão aprender sobre planificações de sólidos geométricos. Esse nome não soa estranho para vocês, né? Porque na nossa segunda aula, nós falamos sobre o que são os sólidos geométricos, né? O que é os sólidos geométricos? Em que se classificam, certo? Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre a planificação deles, certo? Aprender o que é planificação. Mas, primeiramente, vamos relembrar um pouquinho sobre os sólidos geométricos. Os sólidos geométricos, eles são figuras geométricas tridimensionais. Ou seja, possuem três dimensões. Quais são essas três dimensões, professor? Possui altura, comprimento e largura, né? E não... E esses sólidos geométricos, eles não são ocos. Ou seja, são maciços, certo? Veja alguns exemplos de sólidos geométricos. Aqui eu estou assistindo alguns, né? Aqui tem o cone, é um exemplo de sólido geométrico. Tem a esfera, certo? Que é o formato de uma bola de futebol. Formato do globo terrestre também. Temos o paralelepípedo também. É um sólido geométrico. Temos o cilindro, a pirâmide. Existem outros também, mas eu trouxe apenas esses aqui para vocês observarem. Vejam que cada uma dessas figuras, elas são bem diferentes umas das outras. Possuem características bem distintas umas das outras. Embora algumas características se repitam em um ou outro, mas eles são bem distintos, certo? Então aí são alguns exemplos de sólidos geométricos, certo? Eu trouxe aqui, por exemplo, veja aqui, o cilindro, por exemplo. Eu trouxe aqui uma latinha de refrigerante que tem o formato de um cilindro. Veja só, o corpo alongado, as bases, olha aqui, eu posso ir duas bases arredondadas, certo? Eu tenho um formato arredondado também. Eu trouxe também aqui um exemplo que representa o paralelepípedo. Olha aqui a embalagem de um creme dental, certo? Ele tem o formato de um paralelepípedo. Então veja como os produtos que nós utilizamos e vemos no nosso dia a dia, eles são feitos, eles são organizados de acordo com essas formas geométricas, certo? No formato dos sólidos geométricos. Então os sólidos, eles estão presentes no nosso dia a dia também. Então aqui a caixa de creme dental tem o formato de um paralelepípedo. E aqui nós temos um cubo mágico, né? Que tem o formato de um cubo mesmo, que também é um sólido geométrico. Mas vamos lá, que nós vamos estudar sobre as planificações. Então vocês acabaram de conhecer aí alguns sólidos geométricos, certo? Agora nós iremos passar para as planificações de superfície. Vamos ver o sólido geométrico ou a forma dele espacial. E embaixo, nesse slide aqui, vocês podem ver que está a forma dele planificada. A forma planificada dele é uma forma que dá para a gente olhar ele todo, né? A formação dele todo, de que forma ele é composto, por quais figuras geométricas ele é composto, certo? Então primeiramente nós temos o que? Um cubo, certo? Um cubo. Olha aí embaixo aqui a planificação dele. Como ele fica no formato planificado. Então nós vamos ver que um cubo é formado por vários quadrados, certo? No caso aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então seis quadrados, certo? Temos aqui o cilindro, certo? Olha aqui a forma dele espacial. E embaixo nós temos a forma dele planificada. Veja, como ele é na forma planificada. Em cima temos um círculo, embaixo um círculo, dois círculos. E nós temos o que? Um retângulo, certo? Então ele é como se ele estivesse aberto, né? Aberto. O cilindro aberto, ele fica nesse formato. Da mesma forma, o cubo. O cubo aberto é como se ele ficar desse formato aqui. Aqui temos uma pirâmide de base quadrada. Olha aqui, semelhante às pirâmides do Egito. Veja embaixo como é a forma planificada dele. Olha aqui, a base, no centro nós temos um quadrado. E as faces, olha como elas ficam. As faces são em forma de triângulo. Então aqui nós temos a forma planificada da pirâmide, certo? E aqui por fim nós temos o que? Um prisma, certo? O prisma, olha a forma que ele fica planificado. Na forma planificada, olha como ele fica. Três retângulos e dois triângulos. Esses dois triângulos formam a base do prisma, certo? Existem outros modelos de prisma, certo? Esses aqui são de base triangular. Então vocês acabaram de ver aqui a representação de alguns sólidos geométricos. E embaixo a planificação, ou a forma planificada deles, certo? Mas o que é planificação? Então planificação é o ato, o efeito de planificar, ou seja, de reduzir a um plano. É a representação de um objeto tridimensional em apenas duas dimensões. Então vamos ver aqui o exemplo de um cubo, certo? Um cubo semelhante a este cubo mágico. Então veja a forma. Aqui ele está o que? Montado. Ele está na forma espacial dele, certo? Aqui nós vemos o que? A planificação, ou seja, como se ele tivesse sido desmanchado, né? Abrindo cada parte dele, até abrindo cada uma das partes dele, ele fica neste formato aqui. Então eu trouxe aqui também, olha a forma dele planificada, certo? Então, se eu fosse montar ele, olha como ele vai tomando a forma dele na forma espacial, né? Olha, como se fosse uma caixa, certo? Veja. Basicamente assim, certo? Então planificar é que ele é um plano. Teria como olhar aqui na mesa? Não, não? Olha. Então veja. Olha aqui, olha. Ele está aqui na forma planificada, certo? Então você pode ver que o cubo é formado por vários quadrados, né? No caso, seis quadrados, certo? Então esta aqui é a forma planificada do cubo. Veja como é semelhante ao do slide. Aqui nós temos a planificação de um cilindro. Eu mostrei para vocês que a lata de refrigerante, ela tem o formato de um cilindro. E veja aqui, olha o processo da planificação do cilindro. Aqui nós temos o cilindro na forma espacial. Aqui é como se ele estivesse sendo desmanchado, certo? Então nós vamos ver, olha aqui, olha os dois círculos que formam a base do cilindro. Olha aqui, esse círculo é como se fosse esse aqui. E este aqui é esse aqui, olha, que é baixo, que é a base, que é baixo, certo? E aqui ele já é completamente planificado. Veja. Um retângulo, certo? E os dois círculos, certo? Então esta aqui é a forma planificada do cilindro. Se eu fosse desmanchar esta lata de refrigerante aqui, ela ia ficar basicamente neste formato aqui, certo? Sendo aqui a tampa e o fundo dela os dois círculos, certo? São as bases. E esta parte aqui do meio, certo? Desmanchado, ela ficaria neste formato aqui, olha, no formato retangular. Certo? Eu trouxe aqui também ele na forma planificada, certo? Nós vamos ver que há várias formas de planificação, certo? Aqui é o modelo, aqui os dois círculos ficaram bem no meio. E nesta planificação aqui, que eu trouxe para vocês, certo? Vocês vão ver que os círculos já ficaram o quê? Nas pontas, né? Aqui na parte inferior e este aqui na parte superior. Então, dois círculos, olha, dois círculos. E o meio aqui formado por um retângulo, certo? Mas se eu fosse, olha, fazer ele ficar na forma espacial, né? Sólido. Sólido. Olha como ia ficar no formato do cilindro. Veja como ia ficar semelhante ao do slide aqui. Entendeu? Então, essa também é um exemplo, esse também é um exemplo de planificação, certo? No caso do cilindro. E agora nós temos aqui a planificação de uma pirâmide, uma pirâmide de base quadrada, certo? Veja aqui ela no formato espacial, veja. Olha aqui a base dela no formato de um quadrado. E as faces, né? Que são os lados, né? As faces são no formato de triângulo, certo? No formato triangular. E aqui está a planificação da pirâmide, certo? Então, olha aqui. Olha aqui o quadrado no meio, que é a base. E as faces, né? Então, você percebe que é como se eu tivesse o quê? Desmanchado a pirâmide, certo? Então, cada face, eu vou para um lado. E aqui está a forma dela planificada. Quadrado na base. E as faces em formato de triângulo. Eu trouxe aqui também a planificação da pirâmide. Veja como tem o mesmo formato, certo? Olha. Mas se eu fosse colocar ela na forma espacial, olha. Basta ir fechando cada uma das faces, e aí ela vai pegando o formato. Veja. Pegando o formato da pirâmide. Está dando para... Então, veja o formato dele na forma espacial. Então, quando eu planifico, é como se eu fosse fazendo isso. Desmanchando ele, colocando em um único plano. Então, esse é o formato dele. No formato planificado, certo? E aqui temos, por fim, o cone. Então, o cone lembra o quê? O cone lembra o quê? O chapéu de aniversário. Estão lembrados? O chapéu de aniversário. Ou então, o formato também de uma casquinha de sorvete. Se fossemos levantar assim, ele ia ficar no formato de uma casquinha de sorvete. Certo? Então, você vê aí o cone, certo? Olha aqui, ele na forma espacial. E aqui, ele na forma planificada. Esse círculo aqui, esse círculo é a base dele. Essa parte aqui, olha. É a base do cone, certo? E aqui, em cima, ele tem o formato de um arco. Tudo bem? Então, esta é a planificação do cone. Então, agora vamos exercitar o que vocês acabaram de aprender, certo? Sobre planificação de sólidos geométricos. Vamos lá? Observe a planificação de uma figura geométrica espacial. Então, aqui está a planificação. É que vocês devem observar. Qual é a figura geométrica espacial correspondente a essa planificação? Então, aqui pela planificação, vocês conseguem identificar qual é a figura geométrica espacial, qual é o sólido geométrico, observando apenas a planificação. Então, olha que eu mostrei essa figura aqui. Mostrei tanto ele na forma espacial, quanto na forma planificada, um do lado do outro. Então, você que falou que é um cilindro, você acertou. Lembra? Olha aqui o modelo do cilindro. A latinha. Então, olha aqui. A forma planificada. Esse formato planificado. Olha, lembrando, os dois círculos. Olha aqui, os dois círculos. O retângulo. Certo? No meio. Então, essa aqui é a planificação de um cilindro. Certo? Então, você que respondeu cilindro, você acertou. Vamos para outra pergunta. Trata-se de um poliedro ou corpo redondo? Na aula sobre sólidos geométricos, na primeira aula, vocês lembram que os sólidos geométricos, eles se classificam em poliedro ou corpo redondo. Vocês viram que o poliedro, eles são sólidos geométricos que possuem o quê? Todas as faces planas, como por exemplo, o cubo. O cubo, ele possui todas as suas faces planas e eles não rolam. Estando sobre uma base plana, eles não rolam. Certo? Então, nós vemos aqui um modelo, um exemplo de poliedro. O paralelepípedo. Essa caixa que tem o formato de um paralelepípedo, também é um exemplo de poliedro. Por quê? Porque todas as suas faces, que são os lados, são planas. Todas as suas faces são planas. É diferente, por exemplo, do corpo redondo. O cilindro é um exemplo de corpo redondo. Por quê? O corpo redondo são aqueles sólidos geométricos que possuem pelo menos uma das faces, uma das suas partes, no formato arredondado. Como por exemplo, esta lata de refrigerante tem o formato arredondado. As bases dele são arredondadas. Então, é um exemplo de corpo redondo. Olha, por exemplo, esta bolinha de gude aqui, a peteca, ela tem o formato de uma esfera. A esfera também é um exemplo de corpo redondo. Certo? Então, vocês conseguem identificar a diferença entre um poliedro e um corpo redondo. Certo? Vocês viram que o poliedro possui todas as faces planas. Diferente do corpo redondo, que possui pelo menos um dos lados no formato arredondado, ou então ele completamente no formato arredondado. Como por exemplo, esta bolinha de gude que tem o formato de uma esfera. Então, após esta breve revisão sobre a classificação de sólidos geométricos em poliedros e corpos redondos, vamos aqui passar para esta segunda questão. Trata-se de um poliedro ou corpo redondo? Então, observando aqui o cilindro, olhando lá, vamos voltar rapidamente lá para a planificação do cilindro. Olha aqui o cilindro. Ele possui o que? Ele é um poliedro, ele possui todas as suas faces planas, ou ele tem um formato arredondado? Então, olhando aqui, dá para ver que ele tem um formato arredondado, certo? Então, nesse caso, o cilindro é o que? Um corpo redondo, certo? Por quê? Porque nem todas as suas partes são planas, certo? Ele possui um formato arredondado. Vamos lá, olha aqui. Você que disse corpo redondo, você acertou. Vamos lá para mais uma questão. Quais figuras geométricas observamos nessa planificação? Como eu falei, um sólido geométrico é composto de figuras geométricas, certo? O quadrado, o círculo, o triângulo. Nesse caso aqui, nesse cilindro, na planificação desse cilindro, quais são as figuras geométricas que podemos observar? Então, nós vamos ver aqui que esse aqui tem uma forma geométrica, tem uma forma, e já o centro aqui, este aqui já é um outro formato, então já é uma outra figura geométrica, certo? Então, nós vamos ver que o cilindro, a planificação do cilindro, ele possui duas figuras geométricas, duas formas geométricas bem distintas. Ele possui o quê? Dois círculos, a resposta é o quê? Dois círculos e um retângulo, que é essa figura aqui, certo? Então, você que respondeu dois círculos e um retângulo, você acertou também, certo? Então, chegamos ao final de mais uma aula, quero agradecer a atenção de todos vocês, no livro de vocês está este assunto lá, vocês deem uma lida, qualquer dúvida, perguntem para o professor de vocês, pesquisem sobre o assunto, certo? Vocês vão observar com certeza em casa vários objetos com as formas geométricas trabalhadas aqui na aula de hoje, valeu, se cuidem! Música 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 Música